Ela era tão tímida que resolveu estudar teatro. E deu certo. Giovanna Eubank, venha pra cá! Que linda que você é, minha irmã! Obrigada! Eu trouxe um presentinho pra você. É? É. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Adorei! Olha que óculos! É porque toda vez, antes de começar o seu programa, eu fico pensando, ai, qual será o óculos e a gravata que ele vai usar? E eu trouxe um óculos que eu achei sua cara. Nossa, mãe! Ai, foi lindo! Não! Deu! Adorei! Que bom! Tô vendo aqui no monitor, parece comigo mesmo. Não é? Divertido! Adorei, de verdade! Que bom, que bom! Puxa, olha só! Vou mandar botar o meu grau, vou deixar ele escuro mesmo, senão acho que perde a bossa. A bossa é ele ser o óculos de sol. Ai, que bom que você gostou! Amei! Amei! Você nasceu aonde? Eu nasci em São Paulo, sou paulistana, e moro no Rio agora, né? Mas nasceu em São Paulo, São Paulo, capital? Capital! Maravilha! E como é que de repente resolveu teatro? Como é que foi? Você ainda precisa ter uns olhos azuis? Azuis! Passei bastante rímel hoje pra ficar... Assim também já é sacanagem, vamos pensar bem. Bom, eu comecei a fazer teatro, na verdade, eu sou de uma família que tem muita mulher, né? E então todas as festas, assim, sempre era uma falação e todo mundo fala muito. Mulher, quando tá junto, fala demais, né? E eu sempre ficava quietinha no meu canto, até mesmo na minha família, sabe? E minha avó começou a reparar isso e falava, Débora, minha mãe, minha filha, coloca essa menina no teatro, minha filha, porque... Sua avó era uma mulher moderníssima, né? É, minha avó é. Minha avó gosta muito de teatro, cinema, então... E aí minha mãe ouviu a minha avó e resolveu me colocar no teatro. Que bom! Você tinha que idade? Eu tinha, devia ter uns 14, 15 anos. E eu era tão tímida, assim, que eu não conseguia conversar direito com as pessoas, sabe? Às vezes eu tinha vontade de conversar com a pessoa, mas eu ficava na minha e falava, ah, não, ele não vai querer conversar comigo, ela não vai querer conversar comigo. E tinha uma coisa de autoestima também, entendeu? Imagina se... Uma mulher com essa beleza de ter problemas de autoestima... Ai, obrigada. Era o quê? Falta de espelho em casa? Alguma coisa assim? Sua família faz o quê? Fazia o quê? Bom, meu pai é arquiteto e minha mãe é design têxtil. Quer dizer, não tem... Sua avó é que devia ser a espevitadinha da família, né? É, inclusive quando eu comecei a fazer teatro, ficou todo mundo, né? Gente, mas minha mãe colocou por causa da minha avó, que ficou pentelhando, falando, ah, tem que colocar lá no teatro. E... Mas ninguém... Todo mundo achou meio esquisito, né? E aí eu comecei a ser, assim... Eu falo palavrão hoje em dia, por exemplo, minha família é toda certinha, sabe? Então eu falo palavrão na mesa, aí meu pai olha pra mim e fala, hum, tão bonita, e tipo, fala palavrão, sabe? Então a minha família é muito, assim, acho que meio travada, sabe? Não tem, como minha mãe dizia, não existe palavra feio. Feio tá na cabeça das pessoas. É... Tua maneira de dizer, né? Eu, ah, fala um palavrão aí pra gente ouvir. Puta que pariu, Jô! Pronto! Tá vendo? Não é uma ofensa, é uma exclamação. E quando eu comecei a fazer teatro, eu não falava palavrão. E aí os meus professores ficavam falando, menina, fala palavrão, fala merda, fala uma porra, fala não sei o quê, sabe? E aí era até um exercício que eles me davam. Pra se soltar, né? Pra se soltar, é. Porque eu queria ser muito perfeitinha, sou muito perfeccionista, né? Eu sou virginiana. Então, aí se eu pudesse mudar de signo, eu mudava, porque é muito difícil ser virginiana. E... É porque... Ah, é porque... Sempre me impressionou. Ah, é porque eu sou virgem, eu sou peixe, eu nado muito... Não, eu não entendo muito de signo, na verdade. Eu entendo do meu signo. E que eu sei que é muito perfeccionista, é todo certinho, é todo arrumadinho, né? Então não pode ter uma coisinha fora do lugar. Então essa coisa de perfeição na minha vida me atrapalhou muito, sabe? Agora, você antes de ser atriz, chegou a ser modelo. Fui modelo. Durante quanto tempo e com que idade você começou? Ah, eu... Dos 15... É, dos 14 aos 20 anos, mais ou menos, que foi quando eu comecei a trabalhar como atriz, com 20 anos. A gente tem umas fotos aqui de você como modelo. Vamos lá, por favor. Aí eu devia ter uns 15. 15, né? Aí uns 18. Aí mais 9. É, aí tem cara de menina mesmo. Aí também. Aí uns 18, 19 também. Já pensei que era menos. Aí pequenininha. Porque eu também trabalhei quando era pequenininha, aí eu parei e voltei com 14 anos. E quando era pequenininha, trabalhava com o quê? Como modelo também? É, minha mãe me levava nos testezinhos, eu fazia uns comerciais e tal, mas aí eu enchi o saco, não gostava de fazer aquilo. Era mais uma vaidade da mãe, sabe? Essa foto anterior, vira, vira em volta atrás, uma. Parece Romeu e Julieta, uma cena assim. É, eu gosto muito dessa foto. Eu também. Foi por causa dessa foto. Foi por causa dessa foto que eu comecei a modelar. Quando viram essa foto. Pode seguir. Aí. Aí já é. Capa de revista. É, aí já devia ter uns 20 anos. Aí mais nova. Mas que coisa fantástica. Tem mais uma foto, se eu não me engano. Aí, já com 20. É, devia ter uns 20. Agora eu tô vendo que tem um, um, tem um violão aí do seu lado? Gente, não é meu? Eu não toco. Ai, não tem mais. Sumiu o violão. Ô, Kelly, como é que foi esse negócio do violão? Me explica. Sumiu. Então, você não vai precisar cantar nada. Enfim. Qual é a peça que você tá fazendo agora? O Grande Amor da Minha Vida. É um texto do Guelarraiz, João Falcão, Karina Falcão. É, direção do Michel Berkovich. E quem tá em cena comigo é o Joaquim Lopes. E é uma comédia romântica. É muito gostoso porque tem uma passagem de tempo, sabe? Então mostra o primeiro encontro, o primeiro beijo, a primeira briga. E mostra as fases de um relacionamento, né? Porque existem várias fases. Tem fase que você tá apaixonadíssima, tem fase que você tá meio de bode. Então, é legal que mostra todas as fases e as dificuldades de um relacionamento. Que é muito difícil manter um relacionamento. Você é casada? Sou casada. Com o Bruno. Com o Bruno Galhaço. O Bruno Galhaço, que aliás, era pra vir aqui na plateia. Ele queria estar aqui. Ele te mandou um beijão. Obrigada. Que pena, ele não veio. Ele tá viajando, né? Tá, tá nos Estados Unidos. Ele fez 30 anos e ele resolveu viajar com os amigos. Ô, Bruno, eu tô estranhando você. Mas ele foi pra Disney, mas ele foi pra Disney, tudo bem, né? É, mas é uma maneira meio gay de festejar os 30 anos. Você desculpa, Bruno. Não, mas é porque eu liberei a Disney. Ah, vou pegar meus amigos e vou pra Disney. É que eu liberei a Disney. Ele queria ir pra Cancun, imagina. Aí eu falei, não. Você pode ir pra Disney. Quer ir com seus amigos pra Disney? Ele foi. Ah. Aí parou, ele parou na Disney. Tô aqui na Disney. Pegou o avião, pá, Cancun. É, tô pra Las Vegas, né? Espero que ele esteja lá, ele tá dizendo que tá lá. Puxa, não. Claro, claro que ele está lá. Mas você... Os fãs são muito agressivos com você? Comigo, não. Na rua, de chegar e... Não, comigo não. São muito carinhosos, assim. Eu gosto muito dos meus fãs. Eu acho que tem fãs, por exemplo, com o Bruno, a mulherada é safada, né? Então, eu acho que mulher é mais complicado, assim. Mulher é mais difícil que homem, por exemplo. Mulher agarra, quer tirar camisa. Isso com homem. Mas mulher com mulher é tranquilo. E homem com mulher também é tranquilo. Já tiraram... Já tiraram... Já deixaram o Bruno pelado na rua? Não, mas já... Pelo menos sem camisa? Ah, mas já rasgaram. Camiseta também. Ah, mas aconteceu uma vez que eu fui fazer um trabalho... Ai, não vou falar isso. Fala, fala, fala. Não, não vou falar isso. Chega mais pra cá. Chega aqui perto. Chega aqui perto. Conta pra gente. Uma vez eu fui fazer um trabalho, que tava muita povuca, no interior de São Paulo. Ai, gente. Tá bom, mas aconteceu. Aconteceu. É. E aí eu desci da vã, tinha muita gente. Tinha muita gente aglomerada, assim. Aí, de repente, eu tô andando, vem uma pessoa, não sei se foi mulher, se foi homem, enfiou a mão dentro do meu sutiã e puxou pra fora. Por que que uma pessoa faz isso? Pra ver o tamanho, pra ver o tamanho. Não, não apareceu nada. Mas é que eu senti, né? Mas ele sentiu na cuia. Ele falou, botou, viu no tamanho. Não, foi rápido. Porque na hora eu fiz assim, né? Tipo, sai. Sai daí. É, mas é... Assim, quando tem muita gente, eu acho que eles se aproveitam mais. Você não fez aquela coisa sem vergonha de dizer, olha, o senhor tem meia hora pra tirar a mão daí. Não, eu tirei rapidinho. Como é que é a história da língua que vocês falam? Ah, então. É... Na minha família, como eu te disse, tem muita mulher, né? E mulher gosta muito de fofocar. Então, a minha bisavó, tataravó e tal, inventaram uma língua pras mulheres pra poder falar na frente das outras pessoas. E só pode ensinar quando casa. Só pode ensinar o homem quando casa. Então, enquanto não casou, se você é meu namorado, você não vai saber a língua, entendeu? Você... Enfim. O Bruno já conhece a língua? O Bruno conhece, mas o Bruno não... Ele não conseguiu pegar ainda. Ele entende. Mas não consegue falar. A gente já ia ir com a filha não do Fai Si, a Bissar. Mas eu conhecia. Vocês vão ainda em ter o que eu falo? Sim, né? Não. Fala uma coisa mais difícil. Eu tô falando devagar. Elas falam bem mais rápido. Então, fala. E quem fez muito o Muelis Fê que você gostou do óculos. Do óculos. Fiquei nervosa. Fiquei muito feliz que você gostou do óculos. Isso. Mas não dá pra entender, realmente. Eu só entendi o óculos aí. O resto eu... Às vezes eu não entendo a minha avó de tão rápido que ela fala. Essa é sua avó? Eu queria conhecer essa avó. É, é a minha avó. Foi ela que inventou a língua? Cleusa? Não, veio da família dela, mas... Ô, Cleusa, você, ó, um barato. É. E aí ela transmitiu a língua pra você. Pra todas as mulheres. E pros homens também, né? Pros filhos. Mas... E aí a gente, quando entra um namorado novo na família, de alguma prima, alguma coisa, fica todo mundo falando a língua e não entende nada. É uma sacanagem, Jô. Eu acho ótimo isso. Não, é uma sacanagem. Você é de descendência, de ascendência, aliás, escocesa. Escoceses e italianos. Ah, é, você tem um jeito... Eu sou descendente de escocês também. Ah, é? Mas lá... É. Longe. São uns escoceses que foram parar na Paraíba, você acredita? Ah, é? Por causa lá da desavença da rainha Elizabeth com a rainha Mary Stewart. Aí tem vários dissidentes que preferiram fugir do que enfrentar uma coisa que eles iam morrer mesmo. Foram parar na Paraíba. Hein? E como é que é a história do castelo? Ah, o castelo. Bom, a família Eubank tem um castelo... Teve um castelo na Escócia, né? E... E aí eu sempre ouvi falar do castelo na minha família. Ah, é o castelo, não sei o quê. E eu tinha uma ideia do castelo, eu contava para todos os meus amigos do colégio que eu tinha um castelo e que eu ia levar todo mundo para o castelo e não sei o quê. E eu pensava num castelo de princesa, né? Aquela coisa florida, lindo. Disneylândia. É, quando minha avó chega com a foto do castelo... Ai, Jô, foi uma decepção. Ai, que decepção. Eu quase chorei, nunca mais falei do castelo para ninguém, porque é um castelo de pedra, né? Bom, sim. Cuínas, enfim, é uma coisa mais... É tudo cinza, né? Então, tem tumbo na frente. Você pensou que era o castelo da Branca de Neves? Você pensou que era aquela... É, eu pensei, imagina. Você tinha que idade? Ah, devia ter uns 10 anos quando eu vi a foto. Deixa eu ver a foto. Ela trouxe a foto para a gente ver? Não, o castelo é sensacional. É maravilhoso, não. Hoje eu acho lindo, claro. Mas, para mim, foi uma decepção com 10 anos. Eu pensava no castelo da Cinderela, né? Olha que lindo. O lugar é lindo. É lindo. Eu pensei que você, quando pensava no castelo, era assim que você pensava, imaginava. Mas, para mim, foi praticamente ver isso, sabe? Ver aquela? Deixa eu ver de novo. Não, e ainda tem uma foto que eu não... Olha só. Olha só a vó na janela. Cleusa. É Cleusa, né? É Cleusa. Ela vai ficar tão feliz que você falou Cleusa. Cleusa. Me fala. Mas você chegou a querer uma carreira, ou chegou a fazer uma carreira de cantora também. Não. Nunca cantou? Nunca cantei. Jamais? É uma moda. Hein? Moda. Não, moda eu sei. Já vimos dizer. Eu pensei que também você tinha... Ai, eu adoraria saber cantar, mas não dá. Que maravilha. Olha só, a peça é O Grande Amor da Minha Vida. Você é encantadora, né? Ai, obrigada. Eu acho que qualquer pessoa seria... Você seria o grande amor da vida de várias pessoas. Não só do Bruno, que está festejando aniversário com os amigos. O Grande Amor da Minha Vida, até 21 de maio, no Teatro dos Quatro, no Shopping da Gava. Além de tudo, você é uma simpatia. Muito obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigado pelo presente, que eu adorei. Que bom, eu quero ver você usando. Vou usar. Eu já li aqui que é do Ecovite, né? O modelo. Isso. É um óculos. Lindo, lindo, lindo. É de Berlim, na verdade. Que ele traz de Berlim. Maravilha. Muito legal. Ele é bem levinho, você viu? Viu, claro. Ó. Obrigado. Beijo, obrigada. Adorei, viu? Obrigada. 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 Obrigada.